Outro problema que está acontecendo lá na Rua do Combate, próximo ao posto de saúde, Zé do Combate, o que aconteceu? No sábado à noite, houve um curto circuito em um dos portes, que fica quase lá em frente ao posto de saúde, aí os moradores começaram a ligar para acimar, isso sábado à noite. Eu recebi uma ligação de uma moradora que estava desesperada, porque lá no porte, onde a energia da casa dela é ligada, começou a pegar fogo. Aí ela ligou para mim, eu tive que ligar para acimar em nome dos moradores. Rapidamente, a equipe da acimar foi até o local. Quando chegou lá, encontrou a situação desse jeito aqui. Para quem está nos assistindo, estamos mostrando aí o porte pegando fogo. Pegando fogo em uma caixa de luz que fica lá no porte, olha só. As chamas caindo no chão, os moradores apavorados. E aí o que acontece? Uma ligação, um dos fios que vai para uma residência, começou a passar carga elétrica no portão da casa de uma das moradoras lá, que fica em frente ao porte. E aí é aquele desespero. Você tem a sua casa, quer sair de casa, não pode nem pegar na porta que leva uma descarga elétrica. Porque está passando aí. Aí a acimar foi lá, o equipe foi lá. Quando chegou lá no local, averigou a situação e desceram do porte. Olha, não vamos consertar, porque o problema aqui é na parte de iluminação pública. Colocaram aqui, fizeram a colocação da lâmpada, ligaram aqui de forma errada e provocou esse curto circuito. Então, não é de responsabilidade da empresa a resolver esse problema. Vocês moradores vão ter que ligar para o departamento de iluminação pública. Isso no sábado. Ligaram, 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 não foram atendidos. Vieram na prefeitura e a prefeitura acionou a equipe do departamento municipal de iluminação pública. A equipe ficou de ir lá hoje cedo para resolver o problema. Só que até agora, nunca apareceram lá para resolver o problema. Então, eu quero aqui pedir para o departamento de iluminação pública do município que resolva essa situação aqui, porque está passando corrente elétrica para casa, para o portão. Olha, é ligado lá em uma das residências e os moradores estão saindo pela porta da cozinha porque não podem sair pela porta da frente, segundo a informação, porque quando pega ali, leva uma descarga elétrica. Já pensou se morreu alguém? Então, os caras da semana foram lá, não resolveram, disse que é de responsabilidade do departamento de iluminação pública e que até agora não foram resolver o problema. E os moradores estão aqui pedindo a solicitação do departamento de iluminação pública para resolver isso ainda hoje. Porque quando começa a chover, começa a pipocar lá, fogo para todo lado. E hoje, desde sábado, nunca foram lá resolver o problema. São reclamações aqui no nosso Coruatá na TV.